E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson e esse é o canal Jeff Educa e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra desse artista que adorava brincadeiras e retratava elas em suas pinturas. Eu tô falando de Ivan Cruz. Vem comigo logo após a vinheta! A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Ivan Cruz. Olha ele aí! Tá aí o Ivan Cruz, né? Com seu ateliê, com seus quadros. O artista plástico Ivan Cruz nasceu em 1947, no Rio de Janeiro, e brincava nas ruas de seu bairro, como toda criança. Gostava de retratar em suas telas peões, crianças pulando corda, jogando bolinha de gude, pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais. Ivan Cruz já retratou mais de 100 brincadeiras diferentes que brincou, quando criança, em quadros, que foram mais de 500, em desenhos e esculturas. Agora veremos algumas de suas obras. Pipas cruzando, e pipas corta cordas e puxando latas, né? Quadros com pipas, que é o tema da nossa atividade. Agora vamos ver cinco brincadeiras diferentes, né? Barquinhos de papel Bolinhas de gude Amarelinha em boneca Arapuca Perna de pau e pé de lata 2, de 2004 Pique esconde Passaras Telefone de lata 2, de 2005 Rolando lata 2, pulando amarelinha de 1998 Cabra cega Cabra cega de 2004 Jogando dente 2, jogando peteca de 1998 Patinete Pé de lata 2, pulando carniça Represa e barquinho de papel Jogando pião, de 2005 Marimba Soltando bolinhas de sabão, de 1999 Soltando pipa 4, de 2005 Corrida de rolemã, de 2005 Rupinha Rolando aro Rolando ioiô Cabo de guerra Bafo, bafo Aviãozinho de papel Balanço Rolando pião 3, de 2004 Soltando balão Soltando balão tricolor Barquinho de papel Barquinho de papel Bola de gude Cavalinho e boneca Bambulê 2 Boneca com ca... Jogando triângulo Jogando zépre Cireanda 2005 Cama de gato 2 E aí, gostaram? Espero que sim Então, se você gostou Vou pedir pra você dar um like Ativar o sininho Comenta aqui embaixo do vídeo E até a próxima Beleza? Tchau galera Até mais